O encontro político entre o governador Ronaldo Caiado, do DEM, e Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás, atraiu centenas de apoiadores e prefeitos. O evento é o resultado de um convite feito em agosto pelo governador. A resposta oficial só veio agora. O MDB vai apoiar Caiado nas eleições de 2022. O desejo do partido ao decidir estar aliançado com o governador é somar esforços para que a gente possa, nesse momento tão desafiador que o Brasil e o mundo vive, superar os desafios de mãos dadas, pensando aí no nosso estado, nos goianos. É esse o objetivo que o MDB chega para integrar a base aliada do governador. Eu disse aqui no meu pronunciamento com um grande presente no dia do meu aniversário. Foi o sim do MDB. Eu sei a importância do MDB, eu sei o quadro de militância, Eu sei a capacidade intelectual e de gestão do MDB. As 160 regionais do MDB foram consultadas pelo diretório do partido. 146 aprovaram a aliança. Tem uma série de etapas a serem cumpridas até a consolidação da aliança, o início das eleições e, consequentemente, estarmos juntos apresentando esse projeto para Goiás. Caiado confirmou que Daniel fará parte da chapa majoritária. no cargo de candidato a vice-governador. Esse jovem que será vice-governador do estado de Goiás na eleição de 2022! Para formalizar a aliança, ainda é preciso uma convenção eleitoral, que acontece antes das eleições, no ano que vem. Conversando muito com Íris Rezende, conversando muito com lideranças políticas de Goiás, eu dei um passo que muitos acham até antecipado, mas eu tinha certeza absoluta que nós precisávamos de avançar para que a gente construísse já uma continuidade na recuperação do estado de Goiás. Obrigado! Obrigado!